Estamos de volta com o nosso Viva Bem, e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br, mas também pode nos encontrar lá no facebook.com.br e nós continuamos aqui a nossa conversa sobre 2050, que está logo ali, hein? Mobilidade urbana, a cidade que se prepara. Pois é, estou falando aqui com o doutor Ângelo Boss, professor de Geriatria e Gerontologia da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e também está conosco Humberto Lipo, coordenador do Programa Permanente de Acessibilidade da UBRA, a Universidade Luterana do Brasil. Dois especialistas para que a gente possa tratar desta questão tão importante que é a nossa vida na cidade. A nossa, estou falando para vocês, que tem 15, 20, 25, 30, 60, 80, 90, estou falando para vocês, é, a nossa cidade, né? Então, Ângelo, vamos pegar de novo aquela questão da educação que a gente no intervalo ficou falando aqui? Sim, eu acho que o povo, nós temos que expor as pessoas que têm essas dificuldades, expor as diferentes pessoas que existem na nossa sociedade para nós entendermos. Então, aquela questão, a pessoa cadeirante, ele deve participar também nas escolas, visitando as escolas, conversando com as crianças, expondo como é que é viver com um cadeirante. Eu me lembro, há muito tempo atrás, no Japão, tive a oportunidade de fazer uma corrida de cadeira de roda. Não é tão fácil andar de cadeira de roda assim. Existe toda uma situação... Toda uma adaptação. Toda uma adaptação que a pessoa que tem essa vivência começa a entender melhor o que é ser cadeirante, o que é ter grau de dificuldade, não que todas vão ter, mas que a gente consiga viver. E eu acho que expor isso nas nossas crianças, entendendo que a sociedade é feita de diferenças. Exatamente. E a gente tem que ter uma sociedade que seja adaptável a todas essas diferenças. Claro, claro. É o que a gente chama de... O ciclo da invisibilidade. Ah, ok. Ou seja, as pessoas, como o doutor e tantas outras que têm a oportunidade de viajar para o exterior, muitas vezes voltam com a seguinte questão. Puxa, mas como tem pessoa com deficiência lá fora? Eu vi muitos pessoas circulando, etc. Acontece que é o contrário. Nós aqui temos mais dadas condições todas históricas de subdesenvolvimento, de falta de saneamento básico, de saúde, etc. E a gente sabe que a deficiência está muito vinculada à questão da falta dessas condições. Acontece que aqui as pessoas, como o doutor Miemo colocou, estão segregadas, elas não saem para a rua porque não tem bons equipamentos, o transporte não é acessível, não tem escola, não tem oportunidade de emprego. Então as pessoas não circulam e não são vistas. No momento que elas resolvem essas condições estruturais, elas passam a circular, elas passam a ser vistas e entendidas como membros da comunidade. E como tal, aquela pessoa que estaciona na vaga porque não tem nenhuma consideração, vai passar a entender, não, mas espera um pouquinho, tem muita gente nessa condição e eu tenho que... É um processo cultural que uma coisa acaba levando à outra. Claro. E temos que pensar nisso porque em 2050, os idosos, nós teremos muito mais idosos com necessidades especiais em função de que nós vemos os acidentes com os jovens. Os jovens sofrendo acidentes e também sendo mutilados em função dos acidentes. Essa população vai envelhecer também. Também. Então nós vamos ter mais idosos precisando muito de uma cidade com mobilidade. Porque o número não... Vai aumentar, né? Com certeza de velhos sadios, mas que vão ter dificuldades. Os longevos, que nem o doutor fala, nós vamos ter... Já temos população... Aqui em Porto Alegre, uma população, a PUC fez um encontro, né? Exatamente. Pessoas de mais de 100 anos, né? Quer dizer, essas pessoas, elas têm que ter condições de circular numa cidade com segurança. Exatamente. Essa é uma experiência bem interessante, que nós botamos uma sala de aula, mais de mil anos de história. Eram pessoas acima de 90 anos, 95 até 100 anos. Então tinha 15 pessoas lá e estavam mais de mil anos de história ali dentro de uma sala de aula da PUC. Foi uma vivência muito grande. Interessante que tu te lembrasse desse momento. Sim, e isso não tinha visibilidade. Até a PUC fazia. Dizia assim, não, Veranópolis tem idosos de 100 anos e Porto Alegre não tem, mas tinha? Sim, tinha e tem. Fez o chamamento e deram. E esses longevos estão aumentando cada vez mais. Mas entra também uma questão, infelizmente, não é? Se nós não criarmos mecanismos para fora da escola da reeducação. A educação dentro da escola é uma coisa, mas fora da escola é outra educação. Nós há pouco estávamos falando a respeito de vagas para estacionamento, que são para pessoas com necessidades especiais estacionarem ali, mas são pessoas jovens, pessoas que não têm nenhum problema, aparentemente nenhum problema, talvez esteja grávida, mas alguns dias, alguns minutos, talvez de gravidez. Exatamente. Alguma coisa assim, nós podemos ser preconceituosos e estacionam ali. Mas assim, nós temos que ter alguém que cuide. Infelizmente, nós temos que colocar algum segurança, alguma coisa, até mesmo para dar uma assistência na hora de entrar e sair do carro, ou seja, a condução, que pudesse estar ali fiscalizando. Infelizmente, se nós não fiscalizamos, nós não criamos mecanismos de nos autofiscalizar, essas coisas não são implementadas. Humberto, me diz o seguinte, aqueles, me chama a atenção sempre, aqueles rebaixamentos de calçada, eles são adequados ou às vezes eles estão muito pequenininhos? Não, não são adequados na sua grande maioria. E olha que só me chamou a atenção, porque eu achei muito estreito, muito... Muitos deles são armadilhas, na verdade, porque a pessoa fica na ilusão de que vai conseguir acessar e eles acabam, muitas vezes, por inclinações inadequadas, muito acentuadas, e às vezes tem de um lado da rua e não tem do outro. Então, a pessoa desce e quando chega lá, não consegue subir. É muito comum isso, parece brincadeira, mas é verdadeiro. Sim, mas é uma coisa muito objetiva. Se desceu aqui, vai ter que subir ali, ou se subiu ali, vai ter que descer no outro lado depois? Seria lógico, né, pensar. Mas é aquela ideia de que a acessibilidade é uma totalidade. Ela tem que ser pensada em todos os seus aspectos. Se um só elemento restar, sem ser acessível, muitas vezes põe a perder todo um esforço e um investimento. Então, não pode-se entender a acessibilidade como algo específico, pontual. Não é só a rampa, não é só a porta, não é... É um conjunto de coisas. Acessibilidade de comunicação, de informação, nos dias de hoje, para as pessoas surdas, para as pessoas cegas. Parece uma coisa meio pro forma, assim, vamos botar, vamos colocar ali. Mas isso, o que isso representa em termos de realmente de uma globalidade, uma acessibilidade globalizada dentro da sociedade global, dentro da estrutura da cidade? Então, parece não ser muito bem pensado, pelo que você está se falando. Não, a impressão que se dá é que é feito ao acaso, espontâneo. Há uma demanda, então vamos lá e colocamos. Mas isso não faz parte ainda, infelizmente, de uma diretriz de planejamento urbano. Onde pessoas como tu, com pessoas que estão representando entidades, estejam participando e estejam também analisando os projetos. Me parece que é por aí a via, né? A questão da educação não adianta. E grande parte dessa questão advém da ideia também do senso comum de que são poucas pessoas. Ah, isso. Porque aí o impacto não é tão grande. Quando, na verdade, falando de novo no senso, sempre é bom a gente trazer dados aqui, né? Porque ilustra bem. Só em relação à população acima de 60 anos, nós temos no Rio Grande do Sul 13% da população. É gente para chuchu. E em relação à pessoa com deficiência, no Brasil, nós temos 23,92% da população do Brasil. É alto? Ou seja, é quase um quarto da população. Para a gente ter uma ideia do que isso significa em números, 46 milhões de pessoas. É toda a população da Argentina, mais toda a população do Uruguai e mais Porto Alegre para chegar em 45. Nem assim atinge 46. É um país, é muita gente. Manter esse povo segregado à margem dos processos da sua formação e de geração, através do seu trabalho de riqueza para o país, é uma tolice, no mínimo. É uma falta de inteligência. É uma deseconomia. Incorpora essa gente no mercado de trabalho, como alguns países já estão fazendo e fizeram há mais tempo. Bom, cresce o país porque gera riqueza, gera renda. E o que me chama a atenção é que tem algumas pessoas que já estão empregadas e que são muito bem avaliadas, é o melhor funcionário. Eu já ouvi dizerem isso. E por que não aumenta essa população? Por que não oferecem emprego para um maior número? Ao contrário, a resistência é de não cumprir a lei. A lei das cotas, que é também uma medida importante, compensatória, não ideal, mas paliativa. Mas necessário num momento, a gente sabe que num momento é necessário. É um mal necessário, digamos. Sim, e lá em 2050 a gente pretende que não precise ter mais. Oxalá. Mas eu acho que tem momentos que é necessário. Então, e a cultura hoje do meio empresarial é de não cumprir a cota, é de dar o jeitinho, muitas desculpas e tal, para não cumprir a cota. Então, infelizmente, é o senso comum de novo que está pegando, né? Sim, mas aí a empresa também já tem que se adaptar. Sim, óbvio. E isso não é o que tranca? Com certeza. Muitas vezes sim. Muitas vezes é. Tem que adaptar um banheiro, tem que adaptar. Embora tenha lei, né? Embora tenha lei. A gente vê nos prédios públicos, nos cinemas, já tem os banheiros adaptados, os banheiros exclusivos. O que é um ganho também, né, Humberto? E em outros momentos, há anos atrás, seria mais difícil tu vires até aqui um programa de TV por N razões. As coisas já estão mais facilitadas. Sim, a gente está evoluindo aos pouquinhos, mas precisamos evoluir mais. E os jovens de hoje, que serão os idosos de amanhã? O que é que tu nota neles? Eles estão se preparando? Eles estão tomando consciência de que eu poderei ser um deles amanhã e vou precisar disso? É, comentávamos antes, né, doutor, aqui na entrada, que eu tenho muita esperança nas próximas gerações, porque na minha geração, quando eu adquiri uma lesão medular e fiquei parapérdica, eu tive que, aos 9 anos de idade, eu tive que sair da escola, porque não havia uma escola primária pública, não havia nenhuma condição de acesso. Então, obviamente, foi ruim para mim, mas foi igualmente ruim para os meus colegas, crianças na época... Que não conviveram. Que não tiveram oportunidade de conviver com um colega diferente e de aprender como é essa questão. Com certeza. E são os adultos de hoje que têm preconceito ou que não sabem, por falta de informação, como é que eu se refere à pessoa? Será que eu posso falar, ver para um cego? Será que eu posso... Como é que eu abordo? Será que ele vai se ofender e tal? Então, os processos de inclusão educacional que o governo brasileiro tem desenvolvido em anos recentes, eu acho que trarão esse benefício, porque as crianças passam, pouco a pouco, a conviver na mesma escola regular. Exato. Então, serão outros adultos, com outra visão e com outra compreensão. Então, a gente tem bastante esperança de que melhore. Com certeza, a esperança realmente ainda está conosco. Viva Bem fica por aqui, a gente agradece toda a audiência de vocês e eu convido os meus convidados para me dar a tua mão esquerda aqui, dá a mão para o Ângelo, porque assim eu termino sempre o programa, Humberto. De mãos dadas, é que a gente consegue um mundo melhor para todos nós. E o mundo com diversidade é um mundo muito mais rico. Muito obrigada a vocês por estarem aqui no Viva Bem com a gente. E Viva Bem, porque a gente merece, né? E a gente merece, né? E a gente merece, né? Tchau, tchau.